Música Casar é dividir a vida, a família, os sonhos, a rotina e também os bens materiais. A ideia é passar uma vida inteira juntos, mas às vezes o plano não sai como esperado. E aí vem a separação. A gente casa esperando que dê certo. Isso é o normal. A advocacia preventiva vem para quê? Justamente para orientar esse casal. Quando o casal vai se separar, se ele resolve essa separação consensualmente, a sentença vai ser dada por esse casal. Por isso é importante, desde o começo, definir questões legais que podem evitar grandes brigas em um eventual término. E as regras são iguais para casamentos e uniões estáveis. A legislação brasileira prevê cinco tipos de regime matrimonial de bens. Na comunhão universal, todos os bens que pertencem a um também pertencem ao outro, independentemente de terem sido adquiridos antes ou durante o casamento. Já na comunhão parcial, só se divide aquilo que foi obtido no decorrer da união. Na separação total de bens, permanece a propriedade individual de cada um. E só é dividido o que tiver sido definido como patrimônio comum, constituído pelas duas partes juntas. A separação obrigatória segue os moldes da separação total de bens e é imposta para o casamento de quem tem mais de 70 anos e para aqueles que precisam de autorização judicial para casar, como menores de idade, por exemplo. Por fim, é a participação final dos bens, em que durante o casamento se aplicam todas as regras da separação total e depois do término, as da comunhão parcial. Estudos recentes mostram que houve uma redução anual de 1,6% na quantidade de divórcios realizados pelo país. Mas o número ainda é alto. De acordo com o último levantamento de dados divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2018 foram registradas 385.246 ações judiciais e extrajudiciais. O João terminou o casamento recentemente e como ele e o ex-marido já tinham definido o tipo de partilha no momento da união, o processo de divisão dos bens foi feito sem nenhum problema. A gente estava junto há oito anos, aí a gente fez união estável, porque na época não podia casar. Um ano e meio depois a gente se casou, então eu tinha cinco anos de casamento. E a gente definiu o regime de comunhão parcial de bens. A intenção foi fazer com que isso pudesse ser garantido pela lei. A separação por si só já é algo ruim, então a gente preferiu fazer o divórcio e o destrato da união estável. Então a gente vai fazer tudo junto num próprio cartório, que agora não precisa necessariamente ir para a justiça, só precisa mesmo do acompanhamento de um advogado. É um processo mais barato, mais fácil, mais célebre. É bem mais rápido. Se não tiver filhos pequenos, pode ser decidido no cartório, sempre na presença de um advogado ou defensor público, claro. Mas nem toda separação é tão tranquila e alguns casos chegam à justiça. O STJ já julgou um processo em que um homem pediu a dissolução de união estável depois de nove anos de convivência e também a partilha de um imóvel adquirido pela companheira durante esse período. A mulher defendeu que eles haviam optado pelo regime de separação de bens e que não houve esforço comum do casal para adquirir o imóvel. Os ministros da quarta turma destacaram que, como houve a definição expressa do regime matrimonial e a compra do imóvel foi individual, não havia obrigação de que ele entrasse na partilha de bens. Quando há uma separação, além da divisão de bens, há também a possibilidade de um dos cônjuges receber pensão, se ele tiver sido, durante muitos anos, dependente econômico do parceiro. Quando eles se separam, o cônjuge que não tem condições de prover seu próprio sustento, não tem como voltar ao mercado de trabalho, já tem mais de 40, 50 anos, se dedicou integralmente ao lar durante todo aquele período do casamento. Então, essa pessoa, ela detém o direito legal e jurídico, ou seja, judicialmente reconhecido, de receber um pensionamento, inclusive vitalício. Eu acho muito importante a gente sempre resolver isso, conversar muito sobre essas questões, que a gente não costuma falar, porque às vezes você está apaixonada, aquela coisa que você só considera as coisas boas de um casamento, mas considerar que isso pode acabar e que você pode reduzir esses problemas, colocando tudo em documentos, seja na união estável, no casamento, e depois no destrato desses documentos, isso traz muito mais tranquilidade para todas as pessoas que estão envolvidas, para não deixar isso depois gerar um grande problema. Legenda por Sônia Ruberti